Olá, bem-vindo à discussão da série de vídeos Eu e Meu Dinheiro, uma iniciativa do programa Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. Sensibilizar o cidadão a pensar sobre sua relação com o dinheiro é o desafio dos episódios que são disponíveis gratuitamente na internet no site cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Este debate vai ajudar você a promover discussões sobre educação financeira utilizando os cinco vídeos da série. E para conversar sobre os episódios da série e a utilização deste conteúdo educativo, estão aqui com a gente João Evangelista, que é chefe da divisão de educação financeira do Banco Central do Brasil, Jorge Oliveira Castro, que é professor de psicologia do consumidor na Universidade de Brasília e a professora Patrícia Grazel, que é coordenadora do curso de pedagogia EAD da Unisinos. Obrigada pela presença e nós vamos falar do episódio O Piano ou a Aninha, uma família e seu planejamento orçamentário. Doutor João, dinheiro é um assunto de família ou as crianças devem ser deixadas de fora? Não, não há dúvida de que o dinheiro é um assunto para ser tratado em família. É para ser tratado em família porque a responsabilidade pelo orçamento familiar é de todos. Não é apenas do cabeça do casal ou do cabeça da família ou do casal que possa ser a cabeça da família. Os filhos são também consumidores, os filhos são também responsáveis e os filhos podem e devem, desde pequenininhos, interferir não apenas nas decisões da família, mas também se responsabilizar pelas suas próprias decisões no sentido de melhorar orçamento familiar. O que nós vimos no caso dessa família foi motivados pela Aninha, que não é um membro da família, mas é praticamente como se fosse e é, curiosamente, uma trabalhadora de baixa renda, o que desmistifica aquela ideia de que a educação financeira vai melhorando à medida em que a pessoa... Não, não. Educação financeira é uma coisa completamente dissociada do padrão sociocultural econômico. A pessoa pode ser rica e ter uma péssima educação financeira ou ela pode ser uma pessoa de mais baixa renda e ter boa educação financeira. A Aninha tem. E a Aninha é alguém que serve como um elemento catalisador para a assunção de responsabilidades por parte dos diversos membros da família. Os diversos membros da família se envolvem cada um à sua maneira e a gente vê que eles se envolvem sem sacrifício. Por exemplo, o pai, quando decide trocar o seu carrinho novo, que tem uma prestação que pesa no orçamento, ele vislumbra uma maneira interessante de sair satisfeito com essa troca, que é um carro mais antigo, conversível. E aqui, talvez o vídeo suscite uma discussão interessante, que é, vale a pena trocar um carro novo de uma prestação alta por um carro antigo, mas que tenha um custo de manutenção mais elevado? Então, esses os temas que o vídeo busca fazer com que nós usemos na nossa discussão. No episódio, cada um cedeu um pouquinho, né, para o bem familiar. Só que, às vezes, a gente ceder, mudar, então, os hábitos é muito difícil, não é mesmo, professor? Sim, é muito difícil. E me parece que, nesse caso, a situação é, nesse tipo de fenômeno, uma situação agravada, porque o consumidor, de forma geral, nem sequer tem consciência plena de tudo que consome num período de tempo. O nosso consumo, principalmente de coisas rotineiras, de compras, serviços e produtos rotineiros, de compras repetidas, nós não sabemos, no último mês, o que eu consumi, o que eu paguei, o que eu comprei. Eu não consigo me lembrar de tudo isso. Então, nesse caso, o que é interessante é que esse fator é agravado. Na família é sempre agravado, porque, além disso, das pessoas não saberem, quando você tem um grupo, você tem diversas pessoas diferentes, mais ou menos de forma independente, gastando, sem saber direito o que gastou. Então, você tem, na verdade, um problema mais complexo ainda, que é uma família tendo que lidar com o orçamento. Esse tipo de problema, de comportamento individual influenciando no produto global que é gerado pelo grupo, que, na verdade, seria, nesse caso, um produto ruim, que seria não ter condições de pagar as contas, isso se repete, por exemplo, em situações ambientais, de preservação ambiental. Um indivíduo gasta muita água, desperdiça, o outro também, mas ninguém, na verdade, é sensível ao efeito, pelo menos não instantaneamente, do efeito que ocorre do impacto global de muitas pessoas fazendo isso. E trazendo, claro, mantendo isso em perspectiva, mais ou menos o que acontece com a família. É necessário que a família tenha contato com esse produto global, que é qual é o gasto total da família mensal, qual é o orçamento mensal. Isso me parece que é o que a Aninha fez. O que a Aninha fez foi trazer esse produto e ligar o comportamento de cada um dos membros da família com esse produto final, que seria o orçamento total e os gastos totais da família. Ligar o individual ao grupo. E, professora Patrícia, de que forma a gente pode trabalhar em grupo com esse vídeo? Só na família também ou ele pode ser aplicado em outras situações. Enquanto o professor Jorge falava, eu estava lembrando aqui que a gente pode trabalhar isso também com empresas. Por quê? Porque tu ter a consciência e conscientizar o teu funcionário de que ele também faz parte dessa empresa e do orçamento dessa empresa é fundamental. Então, o vídeo ele nada mais é do que mostrar as ações coletivas e o poder dessa ação coletiva, o papel de cada um ali daquela família, para chegar no objetivo. Então, esse vídeo ele pode ser trabalhado, por exemplo, na construção de um infográfico, onde eu vou colocar o objetivo, que é o objetivo da empresa, o objetivo familiar, e vou colocar ali do lado o papel de cada um. O papel de cada funcionário ao apagar a luz, ao cuidar da água, ao cuidar para não desperdiçar papel. O copinho da água, que a gente tira 20 por dia para beber. O papel de cada funcionário para contribuir para o bem-estar e crescimento dessa empresa. E aí, para a família também, o papel de cada um dentro desse orçamento, porque todos eles estão ligados nesse objetivo. Qual a ação de cada um deles para esse objetivo único, que é uma ação coletiva? Então, o vídeo ele mostra justamente essas duas possibilidades, trabalhar tanto na família e quem dera, se a gente pudesse trabalhar, de fato, desde lá da educação infantil, incentivar com que a família pudesse trabalhar com as suas crianças, para que elas também fizessem parte da decisão financeira dessa família. E que a gente também pudesse trabalhar isso dentro da questão de empresa, para não ter aquela coisa assim de, eu estou indo trabalhar. Eu estou indo fazer um trabalho, fazendo parte, para melhorar aquilo que realmente é meu sustento. Então, são momentos de discussões que a gente pode explorar dependendo do ponto de vista e do interesse de cada um. Essa construção de infográfico, eu acho interessante até fazer um orçamento individual, cada um, para depois o coletivo, porque a gente pode ver direitinho, doutor João, que as despesas não podem ultrapassar as receitas da família. Sim, na verdade, a simples elaboração de um orçamento a partir do registro dos dados das despesas, pesquisas mostram que isso já pode responder por uma redução de um terço dos custos, porque as pessoas frequentemente têm despesas, como já disse o professor Jorge, e não se lembram onde foi que elas gastaram o dinheiro. registrar, anotar tudo o que se gasta, e é tudo, sem exceção, o cafezinho que você tomou, o chocolatezinho que você tomou, anotar tudo te ajuda a visualizar onde é que o seu dinheiro está sendo empregado. E, naturalmente, a partir dessa análise, é que você consegue fazer um planejamento orçamentário mais interessante. E aqui, talvez, professora, seja um interessante exercício no âmbito familiar, trabalhar a criatividade para ver de que forma se podem reduzir gastos sem que se reduzam os benefícios ou os prazeres, como a gente viu aqui quatro exemplos nesse vídeo. É, justamente, se eu consigo identificar a ação de cada sujeito, qual é a responsabilidade de cada sujeito dentro desse orçamento? O que cada um está gastando? O que cada um representa de gasto? Consegue, daí, pensar coletivamente em alternativas para tentar potencializar esse orçamento familiar. E cada um se adapta de diferentes maneiras. Tem pessoas que vão na planilha do Excel mesmo, no computador, acham mais fácil, tem gente que vai no aplicativo de celular, outros são mais, né, antigos, vão no papel e na caneta, como eu aqui. E, professor, independente da maneira, o importante é colocar isso em ação no dia a dia, não é verdade? Sem dúvida. O registro é fundamental, como o Dr. João mencionou, e não interessa a forma com que você faz esse registro, o que importa é que você registre. Existe, inclusive, um artigo, uma vez citado, que eles colocam e chamaram de inconsciente consumista, que é porque você consome sem ter consciência de tudo que você faz. Então, tornando, então, consciente esses hábitos de consumo, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o principal propósito da educação financeira é ampliar a compreensão do cidadão quanto ao consumo, a poupança e também o crédito. Tudo isso para que o indivíduo seja capaz de fazer escolhas conscientes quanto à administração dos seus recursos financeiros. Os cinco vídeos da série Eu e Meu Dinheiro estão disponíveis gratuitamente no site cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Cada vídeo traz também um guia de discussão escrito, que é outra ferramenta para ajudar você a promover debates sobre a educação financeira. Tchau e até a próxima! A parte da situação financeira, né? Da realidade, né? Só que eu sempre, assim, quando eu não estou num lugar, é que nem a gente costuma sempre desligar a luz se não está usando, né? E também não fico muito no computador, né? Hoje dá para comprar, beleza. Se não dá, comprar outro dia. Se não dá para recarregar o celular, não tem problema. Eu tenho que preparar os filhos para a vida. Isso é a vida. Dá uma diferença, né, nessa questão, assim, de você trabalhar as mínimas coisas durante o seu dia, nos gastos. Dá uma grande diferença no final do mês.